Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Um maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês Controlando a minha maluquês